Fala meus queridos, começando mais um vídeo da série Vida de Caminhoneiro E galera, olha quem tá pronto Bobzão Constellation tá pronto aqui, olha só Coisa mais linda, botaram até um foguinho aqui, Rastafari aqui atrás Galera da fruta, vamos andar com ele hoje, tá? Vamos pegar a carguinha, botamos o escapamento boiadeiro Só o pneu que ainda não tá pronto, a gente vai passar ali pra colocar Pneuzinho com pretinho, roda de alumínio, vamos passar ali, vamos colocar agora, tá? Pintamos ele de vermelhão, tá? Pra quem tá lembrado aí, a gente trouxe quatro cabines do Constellation aqui pra empresa Pra gente montar os caminhões E eu peguei esse vermelhão aqui pra gente dar uma volta aí Esse aqui tá pronto, ó, botando a anteninha do PX e tudo mais Vambora, escuta só o Ronco que tá esse caminhão Mas antes disso, já chega curtindo o vídeo, compartilhando e seguindo a página, beleza? Vambora, vamos entrar aqui Ó o interiorzinho dele, interiorzinho simples, parece uma caixa de fósforo aqui dentro E o Ronco Bravo demais Aqui ó, vidro elétrico Top Vamos passar ali então, galera Eu vou colocar as rodinhas de alumínio Colocar pneu com pretinho E depois a gente vai numa empresa ali Fazer um carregamento e botar a pressão dele, tá? Levando até o destino da entrega da carga aqui Esse caminhão não é meu, tá? A gente é do cliente Mas ele deixou eu fazer essa entreginha É, pra ele, né? Fazer a entreginha pra ele Só pra testar o caminhão aqui pra vocês Beleza, galerinha? Ó Freio motor E o freio, o freio Ó Cê tá roido Vambora, galera Já comenta a palavra Bob aí no chat Pra eu curtir o comentário de cada um que comentava Vambora? Partiu então Esse trechinho aqui você já conhece de cor, né? Sai daqui da... De Atibaia Com sinal vermelho vocês sabem que eu não paro Mas aqui tá... Tá com um movimento Ó, meu querido Desculpa, tá? Obrigado Ó, buzinona Caramba, buzina grossa Nem tinha testado ainda Pera aí, pera aí Vamos testar aqui Deixa eu ver a buzina Eita, duro Buzininha marítima Deixa eu rebaixar ele aqui à frente Ah, já tá rebaixado? Como é que ele vem? Só no talento Partiu então, galera É aqui na frente que a gente vai colocar o pneuzinho Aqui na... Tem uma oficina aqui Ó o freio dele Tem uma oficina aqui Esse cara vai tocar pra cá, né? Aqui na frente tem uma oficina A gente vai colocar... Pneu Acelera Acelera muito Acelera muito Caramba, não, não Vamos ver se o caminhão nem tem pressão, né? Terceira Quarta Botar um... Uma rodinha de alumínio Vai ficar só o ouro, hein? Agora falta pegar os outros três Eu não sei se sou eu que vou levar Ou se o cara vai me buscar Os três caminhões ali Os outros três Bob Constellation, né? Eu sei que eu vou andar com esse vermelhão aqui A gente vai virar aqui aí À direita No mesmo lugar que a gente veio Não é no mesmo lugar, né? Mas é a mesma rua Que a gente veio pegar aquele volvão Tá lembrado? O volvo que a gente pegou Pra ir lá entregar Aquela carreta Que era enferrujada Que foi reformada E a gente vendeu Tá lembrado? Aqui, ó Carretona vermelha Quem tá lembrado Comenta vermelho aí no chat Só pra saber Tá? Eu vou estar aqui conversando com vocês, né? Como eu falei Aqui a gente é um amigo, né, galera? Nós somos amigos Aí, ali, ó Ali, ó Chegamos lá Agora vocês vão ver Como é que vai ficar Só o ouro aqui O pneuzinho pretinho Rodinha de alumínio E tudo mais Onde é que é? Vamos ver onde é que é certinho Aqui, ó Aqui, ó Ó a pneuzada que tem aqui, ó É aqui mesmo, galera Deixa eu encostar Rodinha Ó, ó o rão Aí, meu querido Vamos colocar aqui E eu já volto com vocês, galera Aí, galera Tá pronto Vim aqui tomar um cafezinho O que foi, meu querido? Tá me achando bonito? Tá pronto aqui, ó Vim tomar um cafezinho E tá ali o... O Bobzão Olha só Não, já deu outro talento, hein Já é outra coisa Já é outra história Olha só o brilho que tá Essa rodinha de alumínio Eita, doido Olha Coisa linda Pneu com o pretinho Não faltou passar o pretinho nesse aqui, tião Pera aí, galera Não, não Ô, tião Faltou passar o pretinho último aqui, ó Pera aí, galera Deixa ele passar aqui Fechou, então, meu querido Tamo junto, hein Valeu Galera, já passou aqui o pretinho Deixa eu ver Deixa eu ver se ficou Ó, 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 ó Olha aí Coisa linda de Deus Já dá uma nota de 1 a 10 Pra esse caminhãozinho aqui, galera Agora vamos fazer o carregamento ali Partiu, então Caminhão tudo pronto Tudo pronto pra entregar pro cliente Eu só vou fazer um push de... Eu não sei que... Que mater... Que... Que carga que a gente vai puxar, tá? E agora vamos meter pressão na rodovia, galera Não vem ninguém Meter pressão Valeu, tião Tamo junto Metei pressão aqui na rodovia Fazer esse carregamento Fazer essa entreguinha E apagou Jogo na valha Ó É, não é igual ao FH-12, né? O FH-12 eu meto o pé no fundo aqui Ele vai, né? Não tem tanta pressão igual ao FH-12 Mas é um caminhãozinho, ó Redondinho o motor Ó Top, hein, galera? Não esquece de lá me seguir no Instagram No Instagram Arroba canal Gabriel E entra no meu grupo VIP lá Onde eu ensino vocês a jogar esse jogo Faço os caminhões, mapas e tudo mais, beleza? Vou fazer o retorno aqui na frente Vamos chegar ali Perto da empresa Onde vão fazer o carregamento E eu volto com vocês, tá? Aguarda aí Aí, galera Estamos chegando Deixa eu ver se dá pra erguer o eixo aqui Ah, não dá pra erguer o eixo ali, ó Achei que dava pra erguer o eixo Traseiro do caminhãozinho Mas não dá Estamos chegando É aqui na direita, né? Pra fazer o carregamento Ah, é lá, ó Lá naquela empresa vermelha lá, galera Por que o GPS mandou eu vir pra cá? Por que que eu não entrei ali já, ó? Dei a volta de bobeira, ó Mais a buraqueira Do prefeito Meia Boca, ó No vídeo passado vocês viram, né? Fui lá buscar umas peças Fui buscar umas peças no lugar ali Que o prefeito Meia Boca Buraqueira na estrada Árvore Galho de árvore no meio da estrada Deus do livre Estamos chegando Fazer o carregamentinho aqui, ó Que empresa que é essa aqui? Como é que é o nome? Atacadão é o nome Ah, então tá, né? Vamos encostar aqui no atacadão Fazer o carregamento Não sei que carga que é Os dois, Gabriel Entrar na manhã do aranha Suave na nave de boa na lagoa Aqui ficou meio apertado pra entrar, hein? Ficou meio apertadinho pra entrar com o caminhão aqui Mas tá bom Dá sim Bom dia Carregar uma carguinha aqui Nem me deram importância Nem me deram bola Vou jogar pra cá, ó Pega ali? Não Pega não, né? Ó as lambretinhas, ó As lambretinhas das antigas Tá, vou deixar aqui Deixar o pessoal carregado Não dá pra chegar lá na frente, ó Até dá Tá, vou encostar aqui Vamos fazer o carregamento E a gente volta Pra acelerar Aí eu vou meter pressão na rodovia, hein? Beleza? Aguarda aí Fechou Carguinha carregada, sucesso Se liga na amarração que eu fiz aqui, ó Aham Team Match Não, tem que sair no estilo, né, galera? Carguinha carregada Amarraçãozinha, lameirão Galera da fruta Ó Rodinha de alumínio Pneu com pretinho Escapamento Boiadeiro Anteninha do PX E tudo mais Então, tudo certo Partiu acelerar Pegar o tapetão Agora Meter pressão Bora, vou sair de ré, né? Sair de ré aqui Um lugarzinho ruim pra carregar Deus do livre Não esquece de curtir o vídeo aí, galera Curte Que é muito importante Pra impulsionar o nosso vídeo Ó a cabeça Cara Quase bate a cabeça no pilar Vou botar na câmera externa aqui Pra vocês verem o movimento Onde é que a gente tá passando aqui, ó? Na câmera interna Nem ia dar pra ver, né? Ainda tem esse pessoal aqui atrás Que não sai pra ajudar, ó Pra atrapalhar, né? Na verdade Patiou, viramos Uh, tentada Sai daí Ó o caminhão aí, ó Ó, querida Dá lambada, vai ver Partiu, então Carregamento feito com sucesso Agora vou meter pressão na rodovinha, galera Três Dois Um Pampam Ah Pampam Ah Não tem pente na turbina, né? Tem que colocar um pentezinho na turbina aí Tem que falar pro cara Tá faltando Colocar um pentezinho na turbina Tá faltando colocar um tanquezinho de inox Ali, né? Pra deixar no grau Deixa ele Ó, ligar aqui o foguinho Ó o foguinho rastafari ali atrás, ó Stop Ligar o farol Vamos sair de Atibaia agora Entrei, entrei, entrei É, a gente faz o retorno aqui, ó Agora já deu uma pesadinha, né, galera? Mas vamos ver Como é que ele se comporta aqui na rodovia Se a minha câmera começar a travar Vocês dão um grito aí Vocês falam, ó, Gabriel Travou no minuto tal do vídeo Que eu tô acompanhando o jogo Ele anda dando umas bugadas, galera Ele anda dando umas travadas no nosso vídeo aí Ó Olha aí como é que ele ficou Hã? Tudo amarradinho Show de bola Então partiu 70 80 por hora Vamos na manhã do aranha Sobe na nave Deixa eu puxar meu vidro agora Pra não Não pegar um vento no meu cabelo Não estragar meu cabelo Ah, tem que fazer o retorno aqui ainda Pra pegar a rodovia Vamos entrar aqui, ó Ah, tá É, porque a gente tá no A gente tá em Atibaia É, e agora a gente vai pegar aquele Vamos pegar aquele Bem aquela saída do pessoal boca aberta aqui, ó Tá lembrado, né? Aqui é onde o pessoal boca aberta costuma fazer Boca abertice Ó Aqui, ó Não tem ninguém hoje? Ah, também Três horas da tarde Pessoal Segura, segura, segura 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 Vamos lá, velho Tá, vamos entrar milhão aqui na rodovia Vamos ver se não vem ninguém Entrei É, 90 por hora É, o caminhãozinho também Não é igual ao FH12, né, galera O Volvo FH12 E aquele Volvo que a gente pegou Emprestado lá, alugado Pra levar a carreta enferrujada lá Aqui lá pegamos 150 por hora Tá lembrado? Ainda com freio ruim Meu Deus do céu Esse aqui, ó 100 por hora carregado É Agora a gente vai fazer Um contorninho aqui Vamos passar por cima aqui, ó Fazer o contorninho E passar por cima aqui na saída 36B Vamos virar aqui Essa seta não aparece aqui no painel, ó Produz Que estranho, né, galera Não aparece no painel a seta Piscando aqui, ó Tá com a seta ligada Tão ouvindo? Sim ou não? Me diz Tão ouvindo a seta? Tiki, 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 tiki Ó o Santanão aqui na frente Passar o Santanão aqui, ó Santanão Acelera Fernão Dias Mairiporã, São Paulo Partiu então, galera Vamos acelerar aqui na rodovia agora, ó Olha aí Com o conjuntão Conjuntão, não Com o caminhãozinho aqui Vou tocar pra cá Vou tocar pra cá Que o cara vai entrar, né O cara vai cortar a minha frente Eu dou estoque, ó Caminhãozinho aqui Com o boiadeiro roncando alto Buzinadinha pra quem curtiu Olha, olha, olha Depois o barbeiro É o caminhoneiro Depois quem é barbeiro É o caminhoneiro A sorte é estar devagar Vou botar a quinta agora 100 por hora Delere Fica nervoso já, né, galera Caminhãozão ficou no grau, hein Olha Lameirão ali Só no ventinho Aquelas corujinhas ali atrás Aquelas Ah, os foguinhos ali atrás, né Os foguinhos ali coloridos ali atrás Ficou top também Show de bola Eu vou seguindo aqui na manhã do aranha Suave na nave De boa lagoa Tranquilo Mamilos Certinho no vidrinho E chegando lá perto Eu volto com vocês Beleza, galerinha Já estamos chegando Graças a Deus Agora 5 horas da tarde Já está começando a fechar o tempo, ó Olha lá como é que está O tempo Pro lado de lá Vamos descarregar É na Leroy Merlin, galera É na Leroy Merlin Aqui da... Não sei que cidade é essa daqui, não Já estamos chegando Graças a Deus Caminhãozinho veio firme Como vocês viram aí Caminhãozinho veio firme Não é um caminhão tão potente Igual os caminhões que eu tenho ali, né Eu boto pressão mesmo Bota pra... Eu boto pra moer, né, galera Eu boto pra acelerar Eu boto pra chupar diesel E agora é reto? Vai, vai, vai Aqui, ó Ah, é, não dá pra entrar aqui Cheio de quebrada Pra gente chegar na Leroy Merlin Fazer essa entreguinha Agora só mais uma... Uma voltinha aqui na frente E já estamos chegando na empresa É, é, galera Agora não sei Se a gente vai levar esse caminhão Levar os outros caminhões Também os outros Bob Constellation, né E a gente fez quatro, né A gente fez quatro Bob Constellation Não sei se vamos levar todos eles lá Se o cara vai vir buscar Na empresa Eu não sei ainda, beleza? Vamos aguardar os próximos capítulos aí Pra saber o que a gente vai fazer Agora é só subir aqui na empresa, ó Tá aqui a Leroy Merlin, hein Aham É, cara 5 horas da tarde, hein Chegamos quase de noite aqui Na entrada da Leroy Merlin Bom dia Deixa eu entrar Mais uma empresinha apertada Ah, não é aqui Não, não, não Aqui é a entrada dos clientes É lá atrás, ó Caramba Aqui é a entrada dos clientes, galera Quase que eu entrei no lugar errado Não, não, aqui, ó Aqui atrás é a entrada dos caminhões, ó Ô, caramba Por isso não ia dar certo mesmo Segura Reduz Segundinha E Chegamos Graças a Deus Não esquece de curtir o vídeo Compartilhar E seguir a página, galera Vou ficando por aqui Espero ter gostado E no próximo vídeo A gente volta Não sei se vamos levar ele embora Não sei se vamos pegar outros caminhões Não sei Beleza? Ficando por aqui Um abraço Tudo bom? Fui